Mas é muita burrice pagar 2 milhões de reais num carro que não tem nem espaço no porta-mala. Meu amigo, se eu quisesse espaço no porta-mala, eu tinha comprado a ambulância. Eu comprei o Corvette por diversão, não foi por espaço. E outra coisa, eu acho tão bom na internet como todo mundo virou fiscal do dinheiro dos outros, né? Faz o seguinte, como você quer espaço no porta-mala, ganha 2 milhões de reais, compra 20 ambulâncias e seja feliz.